Eu sinto que em algum momento Eu perdi uma parte de mim Eu sinto um peso tão agonizante Parece que não vai ter fim Olho pro passado e vejo um garoto Sorrindo e sonhando acordado Se ele se visse nos dias de hoje Ficaria desanotado Ela se foi e levou algo Que eu jamais poderei encontrar Se eu já fui e o que serei Você não ia querer ficar pra olhar Eu me desmanchei Mas juro que eu tentei No fim não aceitei Eu não te verei outra vez Então não olhe mais pra mim Pois eu me tornei outro alguém O seu olhar machuca tanto Eu escolhi não ser ninguém Não quero mais É de sonhos e um mundo perfeito Só que quando tudo veio acontecer Eu me afoguei dentro de um pesadelo O nosso mundo não vai melhorar O nosso mundo não vai melhorar Alguém me se quebrou Eu já não sei mais quem sou Então eu imploro Que alguém me ajude por favor Por favor Por favor Então eu imploro Que alguém me ajude por favor Eu já ouviu por favor Eu já ouviu por favor Eu já ouviu por favor